Um, dois, um, dois, três, vai! Gusta Serrote Divulgações, o moral de Serrolândia. Era pra ser de camisinha, mas elas só querem na pele. Sentando na pele, sentando na pele, sentando na pele. Aqui, 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 aqui! Não me chame de novinho, não me chame de novinho. Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho. Não me chame de novinho, não me chame de novinho. Porque eu sou safadinho. Volão, 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 vê seu pescocinho. Volão, 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 no seu peitinho. Volão, 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 vê seu piquinho. Volão, 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 aqui! Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, safa, safa, safadinho Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Vulão, 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 vulão Vê seu pescozinho, vulão, 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 vulão Vê seu peitinho, vulão, 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 vulão Vê seu pequinho, vulão, vulão Aqui Não é pau Guaramíx Cinco contos da passagem É pau Guaramíx Cinco contos da passagem Vai voltar é de metrô Bye bye Boa viagem Vai voltar é de metrô Bye bye Boa viagem É só voltar de tchau Só botar de tchau Quem que ela quer? Quer piru Quer piru Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru Chegando o Natal Quando chegou o Natal Ela ganhou panetone Quando chegou o Natal Ela ganhou panetone Tá chegando o Réveillon Agora vou perguntar Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Que é piru, quer piru, quer piru Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru Quando chegou o Natal Quando chegou o Natal Ela ganhou panetone Quando chegou o Natal Quando chegou o Natal Quando chegou o Natal Quando chegou o Natal Ela ganhou panetone Tá chegando o Réveillon Agora vou perguntar Que é que ela quer, que é que ela quer, que é que ela quer Quer piru, 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 quer piru Gusta Serrote Divulgações, o mural de Serrolândia Sofie! Sofie! Prova! Plane a passei da canta! Vai! 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 Relaxa, meu. Relaxa... Joga! 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 Fica! Fica! Relaxa, meu. Fica! Fica! Relaxa, meu. Joga! Joga! Sem parar. Joga! Relaxa, amiga Oh, ela tá fazendo a grana A mulher Tá fazendo a grana Vamos, joga, 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 joga Sem parar, joga, joga Relaxa, amiga Oh, relaxa, amiga Oh, relaxa, amiga Relaxa, amiga, relaxa Vou mandar um papo reto Comigo não tem besteira Agora eu quero ouvir só o gritinho das chocês Monta no meu cavalo Monta no meu cavalo Monta no meu cavalo Monta no meu cavalo Faz galope no pau Gusta Serrote Divulgações O mural de Serrolândia Relaxa, empina, relaxa Qual é o nome dele, DJ? Essa é a pedido delas Essa é a pedido delas Mas essa é a pedido delas Agaixa, empina, agaixa, empina Agaixa, empina, agaixa Tenta no meu cavalo Vê o inglês Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E assim vou ver com os envolvidos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa é a pedido delas Essa é a pedido delas Mas essa é a pedido delas Essa é a pedido delas A missão que tá mandando uma vinha, qual é o esquema? Agacha, empina Agacha Agacha, empina Agacha, empina Agacha, empina Agacha Eu quero ver se você aprendeu Desce Aquece a frente Desce Desce Aquece as costas Desce Aquece a frente Desce Se ligue no meu papo Essa é a banda do momento Levanta a mão e grita que não quer saber de casamento Casado nunca Casado nunca Solteiro sempre Casado nunca Solteiro sempre Quem nunca vai casar na vó Tá bom, hein? Casado nunca Solteiro sempre Solteiro sempre Nunca vai casar na vó Tá bom, hein? Hoje em dia Hoje em dia É um tormento É só maluco que arruma casamento Eu tô casando 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 Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho Avasalador, um cara interessante Também eu sou vincante Mas não esqueça que eu sou vagabundo Desde que a puta Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas as rodas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Olha o crescimento do bota aí Crescimento do bota Crescimento do bota Bota as duas, mãos no chão Boca, porta, rota, 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 rota Acelerou Acelerou mais uma vez, mais uma vez Vem! Cimento Em festa de para Tão, 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 tão Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Rebulo 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 Em festa de para Tão, 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 tão Bota a mão no joelhinho Rebulo Rebulo Bota a mão no joelhinho Rebulo 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 Não para, não para, não para. Não para, 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 e se dormir, vai tomar dormindo, vai tomar dormindo. Gusta Serrote Divulgações, o mural de Serrolândia. Atenção meninas, agora é essa, um atrás da outra, atenção meninas, e agora é essa. Agora vai, 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 vai. Pula, pula, pula e vai cair, pula, pula, pula e vai cair, pula, 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 mais uma vez, mais uma vez para ficar bonitinho. Atenção meninas, que agora é essa, um atrás da outra, atenção meninas, e agora é essa, um atrás da outra. Pula, 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 pula e vai cair, pula, pula, pula e vai cair. Eu tô gripado, eu vou tomar o chá Esse chá é bom, esse chá é bom Agora vai, 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 vai Só, só, só que a bica é mela Só, só, só que a bica é mela Só, só, só Só, só Só, só Eu tô gripado, eu vou tomar o chá Eu tô gripado Esse chá é bom, esse chá Esse chá é bom Só, só, só pra bica é mela Só, só que a bica é mela Só, só pra bica é mela Só pra bica é mela Só pra bica é mela Agora é só canela Só canela, só canela Só canela Só, só, só tá ficando ela Só tá ficando, só tá ficando Só tá ficando ela, só tá ficando ela Na academia, com o seu shortinho Tudo abertadinho, os homens ficam E vai na academia Tudo abertadinho E vai na malhação, vai na malhação Vai na malhação, vai na malhação Vai na malhação, vai na malhação Vai, 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 vai Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando E vai pra academia, com o seu shortinho Tudo abertadinho, os homens ficam O que é isso, vai gente E torna ir pra academia Com o seu shortinho Tudo abertadinho Vai na malhação Vai na malhação Vai, 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 vai Vai na malhação, vai na malhação Vai na malhação Vai na malhação, vai na malhação Vai na... ème chocking time no g Lectio westworld Você estuda, trabalha e malha Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho fala mal de você Você estuda, trabalha e malha Mas o vizinho... Fama sem proveito Dói no peito Vai, 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 agora, vai, vai Solta essa cachorra que tá dentro de você Solta essa cachorra Solta essa cachorra que tá Solta essa cachorra que tá dentro de você Mais uma vez Você estuda, trabalha e paga Mais um visível Estuda, trabalha e paga Você estuda Você estuda, trabalha e paga Fama sem proveito Fama sem proveito Vai, 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 vai Solta essa cachorra Uh, começa a cachorra Solta essa cachorra que tá dentro de você Solta essa cachorra que tá dentro de você Solta essa cachorra que tá dentro de você Ela aguenta ou não aguenta? Aguenta ou não aguenta? Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Ela vai sentando Em câmera lenta, eu disse Senta Em câmera lenta Senta Em câmera lenta Senta Senta Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Machuca 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 Cadê a torcida do Bahia E a torcida do Vitória Eu sou Eu sou Somos da turma trigo Somos da turma trigo Somos da turma trigo Vamos É o seguinte, ó Piatã, Itapuã, Liberdade e Curuzu Quem não gosta do Vitória Piatã, Itapuã, Liberdade e Curuzu Quem não gosta do Bahia Piatã, Itapuã, Liberdade e Curuzu Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara dela, vassando dela. Vai um pouquinho, vai um pouquinho. Alô, Xandinho, o homem da favela é esse aí, viu? Vem cá, Xandinho, vem cá, vem cá, chega mais. Meu parceiro, tamo junto, obrigado, viu, irmão? Essa galera gosta de você, velho. Vai! É tudo nosso, irmão, ó! Um, dois, um, dois, três, vai! Passa nela, passa nela, passa na cara dela, passa nela, passa nela, vai. Na cara dela, passa nela, passa. Na cara, 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 na cara. Boca do cavalo Salva de palmas pro parceiro Xandinho Obrigado meu parceiro Tamo junto viu meu irmão 16 nós cria 17 nós cria Quando faz 18 Mas 16 nós cria 17 nós cria Quando faz 18 E eu não posso passar Ela não pode me ver Fonte da bica ela quer o que? Só sobe na bica 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 Ela descansa na pica Ela descansa na pica Boca, boca, boca Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinho Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinho Ela vai com a tia, ela vem com a tia, ela desce com a tia Ela mexe com a tia, ela desce, ela desce Ela desce com força gostando do chão Ela vai com a tia, ela vem com a tia, ela sobe com a tia Ela mexe, ela desce, ela desce, ela desce Ela vem com a tia, ela sobe com a tia Ela desce com força gostando Ela vai guardar, ela vem guardar Ela sobe guardar, ela desce Ela desce, ela desce Ela desce com força gostando do chão Ela vai pedir pra parar Ei, ei, ei Passa nela, passa nela Vai na cara dela Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Vou mandar um papo reto Bem no pianinho Levanta e grita só que gosta do Xandinho Xandinho é tudo nosso Xandinho é tudo nosso Você é nosso meu pivete Chama as safadinhas Só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Chama as safadinhas Só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Ela vai guardar, ela vem guardar, ela sobe guardar, ela mexe guardar, ela desce Ela desce Vem, vem, vem Pede pra parar Fala, meu coronel Chega pra debaixo Fica aqui nessa corrente aqui Vem nessa corrente Fala, chefe Ela vai guardar, ela vem guardar, ela sobe guardar, ela mexe guardar, ela desce 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Que delícia, gente. 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 Ela só quer ir no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Será que tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira. Que delícia, gente. 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 Que elícia, gente. Que delícia, gente. A gente tem direito de sentar Senta, senta, senta Vai senta, senta, senta Vai senta, senta, senta Senta, senta, senta Bruni Quando tá presa Tem direito de quicar Mas tem direito de sentar Senta, senta, senta Vai senta, senta, senta Vai senta, senta, senta Eu já mandei, mandei que eu pedeci Tudo que eu falava, tudo que eu mandava Eu já mandei, mandei que eu pedeci Tudo que eu falava, tudo que eu mandava Eu já mandei, mandei que eu pedeci Tudo que eu falava, tudo que eu mandava Eu já mandei Joga, vai, 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 vai Vamos para o alto, novinha Toda presa tem direito de ficar Fica, fica, fica Mas tem direito de sentar Senta, senta, senta Vai senta, vai Senta, senta, senta Vai senta, vai Senta, senta, senta Maria Juana Um, dois, três Joga, 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 joga Fogo, 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 fogo Maria Juana 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 Maria 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 Juana Maria 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 Maria